Eu sou Thelma Shiraishi, tenho restaurante Aizumê há 14 anos. Eu comecei na gastronomia, acho que foi em casa desde pequena. Meus pais sempre gostaram muito de receber, de cozinhar. Então, desde pequenininha, eu gostava de fuçar os livros de receitas da minha mãe, ia pescar com meu pai, e era eu quem abriu os peixes, porque minha mãe morria de nojo. E acho que tudo faz parte desse aprendizado. A gastronomia e a culinária, para mim, é onde a gente consegue colocar tudo, todos os elementos, todas as esferas. Tem todo o trabalho da parte física, manual, tem a parte intelectual, de você entender os processos, as técnicas, uma receita. Tem aquela parte também cultural, porque não é só um prato de comida que você serve, tem todo o contexto, uma cultura, uma história, uma tradição. E é um trabalho onde você também, com sorte, consegue pôr o coração, a emoção. Por isso que a gastronomia, para mim, tem essa parte da paixão, tem essa parte do sentimento. No meu trabalho, eu acho que a inspiração vem de todos os lados. Eu tenho muitas referências, mas quando, de repente, eu estava com um restaurante japonês, e eu, ainda por cima, uma mulher, que nem sou japonesa, sou descendente, sou neta de imigrantes japoneses, foi um desafio muito grande. Eu assumi o restaurante e depois conquistar essa posição de chefe, mas, para mim, o que marcou muito foi a questão da responsabilidade. E, desde o início, aqui no restaurante Aizome, para mim, ficou muito claro que eu teria que fazer um trabalho diferente. Porque, aqui no Brasil, as pessoas costumaram associar a culinária japonesa com sushi, sashimi e peixes cruz. Mas, a culinária japonesa é muito mais do que isso. A gente tem toda uma diversidade de preparos, a gente tem toda uma riqueza. Cada região do Japão, por menor que seja o país, tem sabores específicos, pratos típicos. Então, você tem toda uma riqueza que ainda não havia sido explorada. E eu acho que a minha maior responsabilidade, como chefe, e dentro de toda essa filosofia japonesa, é exatamente de não estragar o que já é naturalmente bom. Então, eu tenho muito mais que reaussar e emoldurar, como a gente estava falando, toda essa questão da estética japonesa e do cuidado na apresentação. Então, ressaltar, valorizar, emoldurar toda essa riqueza natural. E utilizando as técnicas, os sabores japoneses, para fazer essa valorização. Para os que vêm por primeira vez aqui no restaurante Aizome, o que é o que recomenda para provar? Nós sempre sugerimos o don e soba. Tempurá também é sempre muito fácil de gostar. E mesmo quando a gente serve sushi e sashimi, eu gosto de oferecer os pescados da estação. Ao contrário da grande maioria dos restaurantes japoneses aqui no Brasil, a gente não serve salmão, por exemplo. Já que salmão não é um peixe brasileiro. Salmão é muito popular, né? Sim. E a gente tem uma costa muito grande aqui no Brasil. Não só a gente tem bastante terras, mas a gente tem uma costa grande também. E tem muitos pescados que as pessoas não conhecem. E eu senti que uma das minhas missões era tentar passar o pouco que eu ia conseguindo, aprendendo e compreendendo para as pessoas. Até que veio o reconhecimento do governo japonês, por esse trabalho de divulgação da culinária e cultura japonesa, com o título de embaixadora para a difusão da culinária japonesa aqui no Brasil. E eu gosto muito de pensar que as pessoas, quando chegam a Aizome, elas se sentem acolhidas. É como se eu estivesse as recebendo na minha casa. Então, essa sensação de acolhimento diz muito também do espírito japonês, do omotenashi, da hospitalidade. E a gente realmente quer passar essa sensação de que elas estão sendo cuidadas, acolhidas e o máximo que a gente pode fornecer é uma refeição restauradora. Aliás, a palavra restaurante vem disso. É um lugar onde as pessoas vão para se restaurar. restaurar não só as forças através do alimento, mas, quem sabe, restaurar também o espírito e a alma. A cidade é muito suave, mas tem umami muito profundo. Realmente é fenomenal. que é um lugar onde as pessoas, que são coisas que são atreendidas. Obrigado.